Este é um episódio especial N-Pet. A Luna, uma cadela bebê, veio à primeira consulta em Aroca e não foi para casa sem saber tudo sobre seguros para animais. O gato Tico também já está na sala de espera porque chegou o dia da cirurgia. Na corga, a gata Fiona não se andava a sentir muito bem. Foi pedir ajuda à doutora Bárbara que descobriu uma insuficiência renal crónica. Em Baião conhecemos o Napoleão, um gato de rua que foi atropelado. A doutora Lúcia foi obrigada a amputar uma das patas mas graças a este infortúnio deixou de viver na rua e arranjou uma dona que o ama muito. E mesmo com a agenda já cheia, quisemos estar presentes na primeira sessão de quimioterapia da Linda. Ela começa hoje o protocolo de resgate que a doutora Joana sugeriu e vamos todos torcer para que mais uma vez haja remissão do linfoma. Muitas e novas aventuras para acompanhar no próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno. Muitas e novas aventuras para acompanhar no próximo episódio.